Próximo orador, deputado Gaula. Senhor presidente, membros da mesa, nobres deputados, deputadas. O assunto não é esse, mas eu preciso falar do Álvaro Dias. Porque o nobre e eloquente deputado que há poucos minutos falou a respeito do senador, eu estou aqui pensando para que eu tenha uma coerência. Nobre senhor deputado Ricardo Arruda, eu gostaria que vossa excelência tivesse um pouco mais de informação, se assim me permite colocar, porque o senador Álvaro Dias, primeiro, que não pode ser chamado de demagogo, um homem que tem a história que tem dentro do Paraná. Dois. A proposta do senador Álvaro Dias, senhoras e senhores, é a respeito, primeiro, diminuir o número de senadores no Senado. Dois. Deputados federados. Três. As assembleias no Brasil. O senador não dirigiu-se ao Estado do Paraná. Mas, vossa excelência é muito eloquente, eu sou um admirador da maneira como o senhor conduz. Mas eu necessito, eu sou o Podemos, eu sou o Álvaro Dias, eu tenho que fazer esse registro. E dizer que o senador, como já foi convidado, estará presente num acerto que fará de agenda com a assembleia, e aí, vossa excelência, inclusive, poderá conversar com ele pessoalmente, tenho a certeza que o senador está com a maior boa vontade, prezado e eloquente, deputado Ricardo Arruda. Dito isso, nós tivemos tragédias no... Ah, lembrei de uma coisa. Desculpe aí, eu dei uns repantes assim, de repente. Lembrei de uma coisa, e não é nada a ver com o Arruda, não. É que o Arruda me recordou um assunto. Mas nada a ver com... Desculpe, o Arruda, o deputado. Mas nada a ver com o deputado. Eu que comecei a consultar o Beuza Farrad e os vivi. Rapaz, esse Brasilzão já passou por tanta corrupção? Eu li uma história de Dom Pedro, fiquei impressionado. Eu li a história de Tiradentes, fiquei impressionado. Aí eu li a história de Fernando Henrique Cardoso, fiquei impressionado. Rapaz, que baita corrupção esse nosso país, né? E eu não sou petista, mas eu acho que é muito ataque. E agora uma notícia que chega, pode ser fake news, que amanhã, às 14 horas e 30 minutos, o Lula deverá deixar a cadeia. Mas pode ser fake news isso, hein? Está rodando aí. Dito isso, vamos para frente. Final de semana, essa semana que passou, nós tivemos notícias diversas e ruins. Mas eu quero chamar a atenção da grande imprensa. Eu vou botar meu aclinho aqui de Camelô, que paguei 10 reais, deputado Gilson. Mas vejo que tem coisas boas. E aí agora eu sou concordata com o Ricardo Arruta, concordo com ele, em algumas questões. Tivemos tragédias lamentáveis, como o nobre deputado Reiquem colocou aqui, e colocou de uma forma que me impressionou as colocações dele. Mas eu tenho certeza, se precisar de resposta, o nosso Usenbach vai trazê-las, com certeza. Senhoras e senhores, notícias importantes para a sociedade que ficaram no rodapé da grande imprensa. Entendo quem é a grande imprensa. Acho que todo mundo sabe que existe uma queda de braço entre Bolsonaro e uma turma da imprensa. Não tem nada a ver com a história do PT. Nada a ver. O que diz aqui, o presidente Bolsonaro assinou o decreto 9.723,19, olha que lindo isso aqui. E eu não fui Bolsonaro, eu fui Álvaro Dias. Só que agora é Brasil, senhoras e senhores. Vejam isso. A partir de agora, está simplificada a apresentação de documentos em processos federais. A partir de agora, ninguém precisa mais ir ao banco, cartório ou qualquer agência, levando aquele carrinho de mão cheio de papéis. Basta CPF e viva. Na quinta-feira, Bolsonaro assinou um decreto extinguindo 21 mil cargos comissionados, funções, gratificações na esfera federal, gerando uma economia de 195 milhões de reais anuais ao Tesouro. dando um golpe certeiro na prática de aparelhamento do governo. Na sexta-feira, foram arrecadados 2 bilhões, 377 milhões de reais em outorga no leilão dos aeroportos, superando a expectativa que foi considerada por especialistas um sucesso para a retomada de investimentos em infraestrutura no país. Saúde também está nesse pacote. Setor essencial para o crescimento da economia brasileira. Agora tem uma coisa que eu achei maravilhosa, e isso aqui é para todos nós. Aqui envolve o Tadeu Veneri, envolve o meu presadíssimo, que eu admiro muito, o meu Requião amigo, o Jacoboz, toda essa casa, todos nós, senhores e senhoras deputadas. Algo de bom aconteceu com o nosso país. Lá fora, lá fora aconteceu algo muito importante. Vejam aqui, sexta-feira, o índice Bovespa. Que a única vez que eu joguei na bolsa eu perdi, nunca mais quis jogar, quis entrar lá, perdi três contos. Vejam só, o índice Bovespa atingiu um nível recorde de 99 mil pontos pela primeira vez na sua história. Isso está fazendo com que os investidores, bora para o Brasil. Que o governo Ratinho Júnior consiga trazer esses investidores que querem para o Paraná também, na explanação que nós ouvimos hoje pela manhã, junto com o Sembach e com todo mundo falando a respeito das metas do governo. Então, senhoras e senhores, agora eu queria fazer aqui uma colocação. Eu escrevi porque às vezes eu fico falando demais, deputado Gilson, e não falam o que eu tenho que falar objetivamente. Aprendi com um diretor de TV chamado Carlos Delgado, um dos melhores. Mas está renegado aí. Essas notícias que poderiam também ter virado manchete de primeira página em letras garrafais, na verdade foram relegadas a notas de rodapé, porque fazem parte de uma pauta proibida, e eu sei o que é pauta proibida. Eu tenho 40 anos de profissão, Marcel Miqueleto. Miqueleto? Miqueleto. Miqueleto, perdoe-me. Eu sei o que é pauta proibida. Pauta proibida, deputado Guerrinha. É quando o diretor chega lá e fala assim, ó, governo fez um negócio muito bom. Se falar, está na rua. Ninguém fala desse assunto. Isso existe. Pauta proibida, e desculpem, senhoras e senhores, isso existe em redação. Existe quando o dono da televisão liga e fala assim, dá-lhe um cacete agora no prefeito, no governador, no fulano e tal. E se o senhor não fizer? Você vai embora para casa. Eu algumas vezes fui embora para casa. A pauta proibida, os meus irmãos de profissão sabem o que é isso. Nem sempre nós, homens de comunicação, de imprensa, temos a liberdade de escrever aquilo que pensamos, avaliamos e que vai para o papel. Muitas das vezes passa numa redação, numa sala. O cara vai falar assim, você tem certeza que você vai botar isso no ar? Tenho. Então, espera aí. Isso não é contra a grana que vai... Entendeu? Então, pauta proibida é perigosíssima. E a queda de braço entre uma certa, fortíssima emissora do país e o governo está muito patente. Então, ficou escondido as boas notícias que nós tivemos no final de semana. Porque essa vontade de desconstruir, desconstruir o governo federal é muito grande. Eu concordo com uma coisa com o deputado Arruda. Teve gente, lamentavelmente, isso é verdade, que mamou muito bem na era PT. Como isso agora parece-me que não está sendo da mesma forma que aconteceu no passado. Começa-se um cacete e que cacete que é, gente? É a não divulgação dos bons feitos do governo Bolsonaro. Então, senhoras e senhores, ficamos aqui com a ótima informação que a Bovespa, pela primeira vez na história do Brasil, deputado Recalcate, atinge 99 mil pontos. Isso é a primeira vez na história que isso aconteceu. Finalizando esse início de semana, A segurança no Brasil, eu acredito que ela vai melhorar. O que nós não podemos é continuar ouvindo apenas desculpas no país inteiro do que veio ocorrendo com a sociedade fragilizada no outro lado da ponta. E para não deixar de falar, o Porto Paranaguá, estou acreditando que o presidente vai armar a guarda portuária para dar cacete em pessoas que estão acabando e assaltando os meus irmãos caminhoneiros. Senhor presidente, cobra. Era isso. Obrigado. Obrigado.